Olá estudantes da Rede Pública Municipal de Itabaianinha, estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida. Para esta semana iremos trabalhar o nosso tema protagonismo e projeção para o futuro. Para quem não me conhece, eu sou o professor Hernandes, responsável por desenvolver este componente com vocês, certo? Então peguem aí a apostila com o tema protagonismo e projeção para o futuro e vamos lá para a nossa agenda de estudo, está certo? Vamos começar pensando um pouco sobre o que é protagonismo. Já ouviram falar nesse nome, protagonismo? O que é ser protagonista? E aí, quem gosta de assistir filme aí? Já viu lá no filme, por exemplo, Homem-Aranha. Quem é o protagonista do filme? O Homem-Aranha. Por quê? Porque o filme todo gira em torno da lida diária do Homem-Aranha, como é ele defendendo o bem contra o mal, como é a vida dele fora, quando ele não é o Homem-Aranha. Não é isso? Nas novelas, você sempre tem o protagonista nos desenhos. Então, nós podemos dizer que o protagonismo, o ser protagonista, é uma posição de destaque. É alguém ou alguma coisa que se destaca no meio dos outros. Não é isso? Então, vamos para o conceito protagonismo. Conceito do dicionário, qualidade da pessoa que se destaca em situação, exercendo o papel mais importante dentre os demais. Ou seja, o que a gente falou anteriormente. O protagonista é aquele que exerce o papel mais importante no meio de outros indivíduos. Ok? E a atitude protagonista está relacionada com o protagonismo. Ou seja, é as suas rechas da sua vida e da sua carreira. Pessoas protagonistas são pessoas conscientes do seu papel de transformar e atividades e não ficam na zona de conforto e enfrentam seus medos. Ou seja, como aqui, é assumir as regras da sua vida. A atitude protagonista não é ser... você tomar posse dela, você direcionar o seu futuro. Ok? São pessoas conscientes do seu papel de transformar e impactar. Ou seja, pessoas protagonistas, elas sempre trazem coisas novas. Elas não ficam não ficam na sua zona de conforto. Olha aqui, ó. E enfrentam seus medos. Quando você sai da sua zona de conforto, por exemplo, você nasce, cresce, vive e fica sempre conformado com aquilo que você acha que tá bom. Não, eu tô aqui, tá bom, tá tranquilo. Fica sempre conformado e depender de alguém, não é isso? depender de algo e não vai atrás de enfrentar seus medos, buscar novos desafios, crescer, desenvolver. Ou seja, se você é conformado com aquilo que você acha que adquiriu ou que herdou de alguém, você não tem atitude protagonista. Pessoas com atitude protagonista, elas vão sempre estar inconformadas e buscar novos desafios. É isso que move o mundo. São essas pessoas que buscam sempre inovar, se desafiam a todo momento. Certo? E aí, a gente entra num tema que envolve o que interessa aqui pra gente, ó. Protagonismo na escola, no ambiente escolar. Esse é um tema bastante debatido, certo? Principalmente nas universidades. mas pra hoje, o que é que interessa aqui pra gente? O protagonismo na escola envolve esses três pilares, ó. A criatividade, o trabalho em equipe e a empatia. O que é a criatividade? Você ser criativo, você saber dialogar principalmente com o professor em sala de aula e com os colegas, mas também mostrar a sua criatividade, ok? mostrar ideias novas. Trabalho em equipe. O protagonismo na escola exige que você saiba trabalhar em equipe. Você pode ser extremamente criativo, mas pode ter dificuldades de trabalhar em equipe. Você não vai ter essa, esse alicerce aqui. E a empatia? A empatia é saber se colocar no lugar do outro. sempre que você está desenvolvendo o seu trabalho em equipe, você tem que pensar também no outro, no seu colega, no seu professor, no seu, em alguém ali do ambiente escolar, certo? Sempre se colocando no lugar do outro. sempre que for tomar uma decisão, pensar no outro. Sempre que for cometer ou aplicar alguma atitude, pensar no outro. Esses três pilares aqui envolvem o ser protagonista na escola, certo? E projeção para o futuro, o nome já diz tudo, ó. É você estar sempre antenado com o futuro. no futuro, pensando como será minha vida ou mundo daqui a alguns anos. Olho no futuro, agindo sempre no presente, buscando fazer sempre o máximo hoje, mas pensando no futuro, em novos desafios, em novas oportunidades. Grave esse nome aí, oportunidade, certo? O protagonista, ele sempre está antenado com oportunidades, ok? E essa questão da projeção para o futuro vai exigir de nós o que? Uma forma de avaliar as consequências de nossas possíveis ações. Por isso, estabeleça objetivos que reflitam o que você realmente deseja alcançar no futuro. É o que a gente discutiu anteriormente. Para avaliar as consequências das suas ações, ou seja, para sempre projetar seu futuro refletindo ou modificando alguma direção do que você sonha, você precisa estabelecer objetivos que realmente você deseja alcançar. Por quê? Se você estabelece algum objetivo extremamente difícil de ser alcançado, você terá muita dificuldade de enfrentar os desafios que irão surgir, não é isso? Então, se você pretende realizar o seu projeto de vida, você precisa estabelecer metas palpáveis, metas possíveis de serem realizadas, certo? Então, lembre aqui, ó, planejar o futuro não é puramente imaginar o que você quer, mas agir no presente, ó, que a gente falou antes, agir no presente de modo a criar condições para concretizar aquilo que almeja. Dessa forma, estabeleça objetivos que reflitam o que você deseja alcançar no futuro. Ou seja, vem daquele assunto que a gente trabalhou no mês de março, praticar o autoconhecimento. Para você alcançar o que você deseja, você tem que se conhecer, você tem que buscar refletir o que você realmente quer. Se não, no primeiro desafio que surgir, você vai desistir. Você vai voltar para aquela situação, ó, você vai querer voltar para a sua zona de conforto. O primeiro objetivo, o primeiro desafio que você encontrar, você vai regredir, vai voltar para a zona de conforto. Vai deixar de explorar as oportunidades, certo? Ou seja, reflita sempre aquilo que você realmente deseja fazer, aquilo que você realmente sonha. E busque sempre se conhecer, praticar o autoconhecimento, certo? Refletindo sempre em no que você é bom e o que você sabe fazer de melhor. Lembram lá do mês de março que a gente trabalhou esse conteúdo? Então, projeto de vida e protagonismo, qual é a relação, é necessário estarmos preparados para assumir as consequências das nossas decisões, colocando em prática nossos sonhos, mas para isso precisamos exercitar o quê? O autoconhecimento, ou seja, o que você é bom e o que mais gosta de fazer, certo? O autoconhecimento é nada mais do que isso, o que você é bom e o que mais gosta de fazer, para, com isso, você estabelecer o seu projeto de vida e sair da sua zona de conforto, olhar, voltando, sair da sua zona de conforto e buscar sempre explorar seus medos, explorar novos desafios. Em busca de quê? De oportunidades, certo? O mundo está cheio cada vez mais de oportunidades. Basta cada um saber explorar essas brechas que existem na contemporaneidade ou no mundo atual. Com isso, você irá sempre buscar ter uma visão para frente, uma visão do futuro. Pessoas que pensam no futuro e têm visão de futuro, podem ter certeza, são pessoas que exercem os principais cargos na nossa sociedade, certo? São pessoas protagonistas, são pessoas que têm uma supervisão. Oh, nome aqui, supervisor, esse nome aqui era utilizado principalmente nas empresas lá na década passada. Hoje em dia é mais gerente, não é isso? O supervisor é aquele que tem uma supervisão, ele sabe analisar vários setores, ele consegue ver além da aparência, ou seja, ele tem uma atitude protagonista, ok? E aí agora a gente volta para esse slide, né? Paramos aqui em autoconhecimento e aí entramos agora. o que é que é necessário para desenvolver o seu projeto de vida e ser protagonista? Você pode ter aquelas atitudes que a gente falou anteriormente, né? Ser antenado com o futuro, ter... vamos faltar aqui... Ser criativo, saber trabalhar em equipe e ter antipatia, não é isso? É necessário isso daqui para ser protagonista na escola, não é isso que a gente falou? Mas você também necessita, aqui, ó, ter organização, foco e determinação. Mesmo que você seja criativo, saiba trabalhar em equipe, mas não tenha essas três bases, esse tripé, dificilmente você irá desenvolver sua capacidade protagonista. Vamos lá dar uma lida aqui. Organização, foco e determinação na execução dos nossos trabalhos. Este é o tripé de fundamental importância para o desenvolvimento, para desenvolver nossa capacidade protagonista e, consequentemente, realizar sonhos. Ou seja, você vai necessitar de organização, foco e determinação para sair da sua zona de conforto, para buscar esses novos desafios, para buscar oportunidades e, consequentemente, realizar sonhos. Pode ter certeza. Durante a sua jornada, surgirão cada vez mais maiores desafios. Mas com organização, foco e determinação, aliada à sua atitude protagonista, você conseguirá realizar seus sonhos, ok? E aí a gente traz um exemplo que iremos trabalhar na nossa apostila. Vamos lá? Por exemplo, no desenvolvimento do nosso protagonismo, precisamos buscar algumas estratégias de estudo que estamos ou não colocando em prática e identificar nossas forças, fragilidades e pessoas que possam nos ajudar a crescer como estudantes. Ser protagonista não é sempre buscar autonomia ou independência, mas também é reconhecer suas fragilidades. No ambiente escolar, por exemplo, você pode tentar enxergar isso aqui. Vamos para um exemplo prático, aí na apostila da gente. Trabalhou hoje, protagonismo e projeção para o futuro, não foi isso? Aqui eu falei na aula de hoje sobre esses conceitos, o que tem a ver com o seu projeto de vida, vocês aproveitem e dão uma lida aí novamente. O que eu falei aqui, o tripé da atitude protagonista, ok? Aqui a questão do protagonismo, certo? E aqui agora o exemplo, o exemplo prático. Vamos para um exemplo prático do nosso cotidiano escolar. Como você pensa seus estudos? E aí uma pergunta que eu faço a vocês. Como é que vocês pensam seus estudos? Você sente prazer em estudar? Vocês sentem prazer em estudar? Vocês se organizam para isso? E aí, me responda. Você se organiza para estudar? Já pensou em criar seu mapa de estudos? Mapa de estudos, e aí? Vamos tentar criar um hoje, ó. Mapa de estudos. Para isso, precisamos preencher o quadro abaixo, com sinceridade, e refletir sobre o seu resultado. Vamos nessa. Mapa de estudos. Vocês que têm a apostila, você só vai preencher aqui. E quem ainda não tem, pode utilizar e desenhar ele no caderno, ó. É fazer um quadrado assim, no caderno, certo? Pega o caderno na caneta e, ó, faz um quadrado, um quadrado maior, certo? Isso aqui se chama um quadro ou uma tabela, certo? Depois você vai pegar esse quadro maior e vai construir a sua tabela. Assim, ó. Certo? Construir a sua tabela. Pronto. Aí vai colocar os componentes curriculares. Quais são eles? Matemática, geografia, história, língua portuguesa, educação física, ciências, projeto de vida, sociedade e cultura, e tem também ensino religioso, né? Para alguma série. Mas vamos trabalhar somente essa aqui hoje. Componente curricular. Aqui. E aí, você manda bem e pode ajudar. Ou seja, matemática. Eu mando bem matemática, eu sou um bom aluno, eu entendo bem matemática. Você vai colocar sim ou não? Eu vou colocar aqui sim. Então, eu mando bem e posso ajudar alguém. Preciso de ajuda? Não. Ainda não sei. Deixa o tracinho. Geografia, mando bem. Coloca se sim, sim. Se não, não. Certo? Precisa de ajuda? Não. Se eu mando bem, eu não vou precisar de ajuda no momento. História? Vamos dizer que sim. Eu mando bem em história? Preciso de ajuda? Não sei. Educação física? Manda bem. Não. Português? Vamos dizer que... E aí, língua portuguesa? Sim ou não? Vamos colocar não? Vamos dizer que não. Digamos que eu não mando bem em língua portuguesa e também não sei escrever. Olha que letra feia. Não. Preciso de ajuda? Aí sim. se eu não mando bem... Deixa eu apagar aqui. Se eu não mando bem... Se eu não mando bem... Então, eu preciso de ajuda. Não é isso? Ainda não sei. Não. Eu sei que eu não mando bem. Ciências? Não. Educação física? Sim. Eu mando bem em educação física e não preciso de ajuda. E aqui eu coloco o tracinho. Ciências? Digamos que eu não mando bem em ciências. Ciências? Não. Eu tenho dificuldade em ciências, professor. Então, você coloca aqui. Não. Certo? E aí, precisa de ajuda? Sim. Se eu não mando bem, eu vou precisar de ajuda. E ainda não sei. Projeto de vida? Mando bem? Digamos que... Eu não estou em dúvida. Eu não sei se eu mando bem nem projeto de vida. E aqui... Eu não sei, professor. Então, aqui eu vou dizer... Ainda não sei. Só um exemplo, viu? Então, eu vou dizer aqui, ó. Ainda não sei. Então, vamos colocar sim. Ok? Sim. Sociedade de cultura, mando bem. Sim. Aqui é um exemplo. Vocês irão responder de acordo com o que cada um acha, viu? Pronto. Sim. Aqui está o nosso mapa de estudos. Agora, vamos... Agora que criamos o nosso mapa de estudos, podemos nos somar nossos colegas e nos ajudar a desenvolver nossos trabalhos. Agora, então, vamos na parte 2 da atividade. O que é que vocês irão fazer? Vai lá, letra A. Se liga aqui, ó. Página 1. Entre em contato com algum de seus coleguinhas, pode ser dois ou mais, e pergunte como ficou o mapa de estudo deles. Você vai perguntar, e aí, Maria, ou Joãozinho, como ficou o seu mapa de estudos? Como é que você ficou em matemática? Como é que você ficou em geografia? Como é que você está em história? E assim vai. Aí, agora, de acordo com o que cada um responder, você irá contar agora sobre o seu mapa de estudos. e assim vocês irão ver como vocês podem ajudar um ao outro nos componentes que mandam bem e naqueles que precisam de ajuda. Certo? Vocês podem criar um grupo de WhatsApp ou de outra rede social e assim um ajudar o outro. Não é um responder a atividade do outro, como a gente vê muitos alunos fazendo. É um ajudar o outro. Por exemplo, se eu mando bem em matemática, eu vou ajudar meu coleguinha marcar um horário para a gente estudar junto. Se eu mando bem em geografia, eu vou ajudar ele. Mas se eu preciso de ajuda em português, eu irei pedir ajuda a um de meus colega. Certo? O objetivo dessa nossa atividade é o quê? Lá na apostila, no início da página 2, o objetivo da nossa atividade é perceber se você gosta e vai bem nos estudos de cada componente. Podendo, assim, ajudar outros colegas que têm dificuldades. Aliado a isso, você vai perceber se tem dificuldades de estudo nos componentes e precisa ajudar colegas e professores e precisa da ajuda de colegas e professores. Certo? Então, todos estudam, todos aprendem e todos ensinam. Certo? O resultado da atividade é essa aí. Todos ensinam, todos aprendem. E assim, você irá desenvolver a atitude... Quando a gente vai desenvolver nossa atitude protagonista com esse mapa de estudos? Quem sabe? E aí? Isso aqui, organizando os estudos. Você percebendo os desafios, quais são os desafios? Esses componentes curriculares. Esse que você não manda bem vai ser o seu maior desafio. E aí, você vai ficar na sua zona de conforto? Não. Você vai procurar ajuda dos seus colegas ou do professor para solucionar essa dificuldade. Certo? Desenvolvendo assim, nesse primeiro momento, uma atitude protagonista. Ok? Para hoje, nós fechamos a missão. Fechamos aqui. Vocês irão mandar essa atividade para o professor ou a professora de projeto de vida. Certo? Dizer, professora, aqui, fiz a atividade proposta na videoaula. Certo? Irão seguir essas orientações e, posteriormente, colocá-las em prática. Certo? Ficamos por aqui. Na próxima semana, nós iremos trabalhar o momento dois. Certo? Ficamos aqui por hoje. Ficamos aqui. Ficamos. Ficamos. Legenda Adriana Zanotto